Olá, vem cá, que linda, vamos lá, que tá maravilhosa, hein? Ai meu Deus, tem pergunta aqui, que pergunta de ex e o maridão veio junto. É babado. Então eles me colocam em cada saia justa. Maridão tá aqui, tá, tá aqui menina, mas também não tem segredo, né Galiceu? Mandaram perguntar de ex. A Iris, ela não é boba. De ex não dá, não dá, vamos falar de atual. De atual, me fala uma coisa, como foi sua participação do Super Pop? Gostou com a Gimenez? Fiquei super feliz, na verdade eu tenho uma história com o Super Pop, esse nome começou comigo, o programa começou comigo e eu tenho o maior orgulho do programa continuar com o mesmo nome e eu fiquei muito feliz, porque eu fui muito bem recebida, adorei ser entrevistada pra Luciana, bombô. Bom, botão que pediram pra eu te perguntar, não sei se pode responder sobre o Ayrton Senna. Eu só respondi um monte no programa. Tudo que eu tenho pra falar dele tá no meu livro. O seu marido fica com ciúmes quando você fala tanto a Ayrton Senna? Eu acho que ninguém pode ter ciúme de uma história que, além de ter sido linda, é uma história especial. Eu jamais deixaria alguém competir ou ter ciúme dessa história. O Ayrton foi um cara amado, continua sendo amado por muitos, talvez pelo Brasil inteiro. Então assim, eu não tenho a menor dúvida que o Alê super adorava o Ayrton como ídolo, então não tem nem o que questionar. Mas quando você fala que tem saudade, como eu tenho saudade, o brasileiro também tem saudade, o seu marido, assim, ele sente ciúmes por ser você? Não, não, não. Ele é um cara que é bem resolvido. Agora, em prática, se vai ser rainha de bateria, conta aqui pra gente. Conta não, esse ano você vai sair na Unidos do Vitório. Só daqui dois anos, aí eu estaria lá, não nesse carnaval no próximo. Falando em Vitório. Quando ele crescer, você vai mostrar aquelas fotos maravilhosas que você fez? Lógico, ele vai ter que ver aí do meu lado, né? Então vai lá, deixa eu ir embora. Beijo.